E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejamos a mais um episódio da nossa saga Ingeixin Mais um episódio do evento do Tamburico da Paixão E bom, se não me engano agora é a música da Klee né Então, altas fuleiragens da alegria de viver mano Tá foda aqui a mesa velho, é sempre assim E eu tô virado da noite cara, eu tô... Não tô com sono mano, mas é foda o momento que o cara tem que virar a noite pra ir no mercado cedo Porque o cara sabe que quando dormir já não vai tá na hora pra ir no mercado É triste né Chega, vamos Mestre Bring it on, pode vir Tá ruim a mesa aqui velho Que isso, eu tô no Persona 5 Ah, agora vai fuleirar Começou bem... Spice mano Cara, eu não sei se é porque eu tô com sono, eu tô bem loucão velho E não combina muito essa música com a Fischer tocando Aí, achei que tinha errado Droga Eu acho que ali foi a primeira nota boa, eu não sei Que isso mano, parece a música do Patatinho Cara, na moral, que evento gostoso, é o meu evento favorito de música mano Esse... é... é... essa gameplay tá mil vezes mais divertida do que a... do que as outras né Você vê que eu acho que só teve... uma mecânica né, antes dessa Uh! Uh! Cara, legal mano, vamos ver Cara, 5 bons 99.46 É, tá bom, eu vou tentar tocar de novo Porque se eu pego 99 ele já tá bom pro meu ego É... Mas bom, é isso Não, pera, vamos esperar fechar 3 minutos aqui mano Eu vou... eu vou perguntar como é que foi o dia de vocês Eu não sei se vocês tão vendo esse vídeo no final do dia ou no início do dia Talvez alguns vão tá vendo no início do dia Porque eu vou tá passando bem cedinho Então, bom dia Espero que você tenha um dia muito abençoado mano Porque... não tá fácil vida pra ninguém né velho É só desgraças e... depende da gente mesmo aguentar as lástimas E bom, 3 minutos É isso aí Agora eu vou voltar a assistir minha série Editar, postar o vídeo E ir no mercado e ir pra dormir mano E ser feliz É isso aí, isso aqui é importante Seja feliz Gente, se vê no próximo episódio da Saga de Gueixinha É isso aí, um beijo, abraço Eu fui... Falou O que que aconteceu comigo? Uh!